Caráter e erotismo anal, 1908, um dos textos desse momento histórico na década de 1900 e na década de 10, fundamentalmente, no qual Freud escreve sobre as questões da analidade. Então, nesse texto, ao lado de outros, diga-se de passagem, Freud começa a tentar compreender a equação entre dinheiro e fezes, fezes e bebê, a questão anal, a questão ligada a essa parte do corpo, e aí ele começa a trazer essa hipótese de caráter, essa hipótese quase de personalidade, ainda que isso é um termo controverso na psicanálise, mas tem algo muito particular daquela pessoa que, eventualmente, pode chegar numa análise, e que ela traz muitos traços ligados à analidade, a questão do controle, a questão, obviamente, dos afetos, a questão da parcimônia, a questão da limpeza, a questão da obstinação, é algo muito comum, a questão, em última instância, da retenção, da retenção dos afetos, da retenção das fezes, e Freud tenta localizar na história da humanidade por que a importância disso. Se pensarmos no Brasil, na língua portuguesa, é interessantíssimo o sem número de frases que poderíamos, enfim, apresentar aqui para os espectadores do canal, que dizem da questão anal, da questão das fezes, enfim, e o quanto elas podem ser úteis em determinados momentos da vida, afinal, são expressões que trazem um certo alívio. Então, Freud valoriza nesse texto, justamente, por que será que o ser humano aprecia essa parte, esse território, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, reprime culturalmente? Como se isso não pudesse ser falado, como se isso não pudesse ser citado, seria feio, seria errado, quando, na verdade, há um prazer secreto em lidar com essa dimensão. Então, Freud aprecia isso, nesse momento ele tem vários textos que dizem justamente disso, e que eu considero que esse texto sozinho precisa ser lido ao lado de outros textos que tratam dessa questão da analidade, para ele poder ser percebido na sua máxima potência. Considero um bom texto. key, assim, existe uma大部分 antes que não mesures de marcação, eu tenho razão de cerca do ponto zero do ponto Applause, Boa noite! Façam dessa coisa cliff. Êcham sua manutenção, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.